E aí meus amores, obrigado pela companhia, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Pra vocês que amam curtir esses momentos fofura dos xodózinhos dos fãs Gabriel e Samuel, a mamãe Leôa postou uma resenha matinal muito legal e encantou a web. Vejam aí. O Samuel é uma bolinha de frango. E tem uma bolinha de peixe. E bolinha de peixe. Eu gostei de uma bolinha de brócolis. De brócolis de peixe, de arroz, sabucas. Por que você não gosta mais de brócolis? Eu gosto de brócolis demais. Ah, por que? Por que eu vendeu brócolis? Onde? Aham. Eu gosto de um alovinho. Eu gosto de um alovinho. Eu sou o alovinho. Apeitami 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 A melhor forma de começar o dia, já tomando um colágeno logo cedo. Esse daqui da Renovib tem ácido hialurônico. Tá maravilhoso, né? Deixa a pele mais firme. Olha que delícia. E esse é sabor cranberry. É o novo deles. Eles têm dois sabores, limão e cranberry. Tô gostando muito desse. A hora que não tem açúcar, não tem gordura, não tem glúten, não tem lactose. E é rico em vitaminas. B6, vitamina C, vitamina E, zinco. E zinco. E zinco. E zinco. E zinco.